E vamos alinhar. Vamos pôr os pés paralelos à largura das cristas ilíacas. As nossas referências é sempre o osso público e as cristas ilíacas, que fazem um triângulo aqui na nossa bacia. E é tão como nós no Pilates trabalhamos na posição da coluna neutra, ou curvatura natural da nossa coluna. É uma posição em que nós estamos mais equilibrados e os músculos funcionam melhor. É uma posição em que nós não estamos normalmente. Portanto, aqui no Pilates vamos fazer isso. Então, vamos abrir o peito, vamos crescer, lava-se uma para o teto. Eu começo sempre as aulas a respirar, mas puxar os olhos e vamos respirar normalmente. Está bem? Vamos inspirar, deixar sair a barriga, as costelas a largarem, o peito subir. E ao expirar, baixa peito, baixa costelas, baixa barriga. E concentra na respiração e tenta fazer uma respiração lenta e profunda. Vamos lá, mais uma vez. Inspira. E ao expirar, vamos relaxar o pescoço e os ombros. Imagina que o nosso escorreto, a nossa estrutura óssea, é como se fosse um cabide. E a nossa parte muscular é como se fosse uma roupa em cima de um cabide. Está? Isso mesmo. Então, abrimos os olhos. Vamos relaxar os joelhos. Imagina que tem uma parede atrás. Deslize na parede. Deslize na parede. E vai. Inspira. 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 Fica em baixo. Então, vamos começar aqui a mobilizar a lombar. Faz a baixa, a posterior e a anterior. Cintura para trás. Cintura para a frente. Então, vamos encontrar o leiteiro. Vamos parar quando o cóccix fica a apontar para o chão. E estes três pontinhos de que vos falei, o triângulo, fazem um triângulo perpendicular ao chão. Vamos ativar o centro, puxar ligeiramente o ombro às costas. E agora, mantendo a posição, vamos voltar a esticar os joelhos. Boa. Ok. E agora, vamos fazer a respiração lateral toráxica do pilates. Uma vez que já encontramos a curvatura natural, vamos pôr uma mão sobre a barriga e outra mão sobre as costelas. A mão que está na barriga agora não deve mexer. Vamos inspirar pelo leiteiro. Dirigir o ar às costelas e às costas. E expirar pela boca. Isso mesmo. Boa. Inspira. Fora o ar. Sem criar tensão em mais nenhum lado do corpo. Inspira. Expira. Tudo bem. Deixa cair os braços para baixo. E vamos começar subindo os braços, subindo os calcanhares. E deixa fletir os cotovelos e atirar os calcanhares. Inspira. E expira. Desce. Boa. E vai. Inspira. E desce. E vai mais uma. E a próxima vez vamos ficar lá em cima. Vira as mãos uma para a outra. Vamos fazer um walking. Então deixa um calcanhares. Sobe um braço. Volta acima e junta os braços à frente. Tá? Puxa a zona platas para o rabo. De maneira a que quando sobe o braço o ombro não ir atrás. Isso mesmo. Boa. Respira. 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 Agora a próxima vez que subir o braço vamos olhar para o lado contrário. Isso mesmo. E respira. E respira. Aperta assim para o equilíbrio. Tá? E mais uma. Ok. Fica aqui. Desceu os braços. Muito bem. Tá? Mais um bocadinho de equilíbrio. Vamos subir uma perna e o braço contrário. Inspira. Estica à frente. Sobe mais o braço. Vem aqui. Desceu. Passa para o outro lado. Braço para a contrária. Um. E dois. Esticou. E três. Dobra. E quatro. E desce. E agora um bocadinho de frente. Igual de início. Um. Abriu ao lado. Vem à frente. Desceu. Aperta o cinto. Inspira. Um. Abriu ao lado. Três. E quatro. Repete. Inspira. Estica. Três. E quatro. E vai. Um. Dois. Três. E quatro. E vai. Um. Abriu ao lado. Três. E quatro. E vai. Sinti. Dois. Três. E quatro. Boa. Isso mesmo. Vamos cruzar uma perna sobre a outra. Subir o braço do mesmo lado. Flexão lateral. Inspira. Volta. Desce o braço. E agora vamos fazer um roll down. Queixa ao peito. E vamos enrolar as costas devagarinho até lá abaixo. Inspira. E volta pelo centro. Até aqui. Muito bem. Descruza. Cruza a outra. Agora sobra o braço. Vai ao lado. Alonga bem essa lateral do tronco. Vem aqui. Enrola. Centro ativo. Sempre manter o cinto apertado dentro da barriga. E volta. Vértebra por vértebra. Tá? Outra vez. Cruza a outra. Sobra o braço. Vou mostrar ao lado. Primeiro flexão lateral. Desce o braço. Inspira. Queixa ao peito. Articula. Uma vértebra de cada vez. Começando na cervical. Até a lombar. Cá em baixo. Aqui relaxa bem o pescoço. Volta pelo centro. Não é nem a cabeça nem as costas que nos puxam. É a barriga que manda. Tá? Desfaz. E última vez. Só o braço. Vai ao lado. Isso mesmo. E roll down. Queixa ao peito. E espira. E volta. Ótimo. Muito bem. Volta a pôr os pés paralelos. Tá? Sobe os braços. E vamos rodar os braços. Assim, rapidinho. Não deixe os ombros subir. Aperta o cinto. O centro está forte. Puxa as anoplatas para o rabo. Não queremos que o tronco mexa. Nem oscila nada. E vai. Respira. Respiração é lenta e profunda. O tempo todo. Isso mesmo. Bora. Tá? Agora vamos. Fazer o swing. Inspira-se o peito. Os braços. Cada braço passa a volta da sua perna. Por fora. Inspira. Inspira. Então as costas fazem um C. Mantém sempre o cinto apertado. E passa. Quando volta para cima. Atenção para não suir os ombros. Nem espetar as costelas. Controla o movimento. E vai mais uma. Costas curvas. Isso. Fica em cima. Traz os braços para um lado. E vamos cruzar. O mesmo movimento. Cruzando. Está aqui. Rode para o outro lado. Ombros embaixo. Cruza. Isso. Vamos para um lado. E cruzou. Vamos para o outro. E cruzou. Mais duas. Inspira. Expira. E última. Inspira. E expira. Boa. Muito bem. Vem aqui. Desce os braços. Tá? Então vamos começar. Barriga para cima. Boa. Barriga para cima. Tá? Deitados no nosso colchão. Tá? Espaço ao lado. Depois, se for preciso, a ver os braços. Vai ser. Então, mudamos de posição. Temos que encontrar o neutro. Tá? Então, vamos lá. Passeia. Primeiro. Afasta bem a cabeça do cóccix. Abre bem o peito. Espalha bem as omoplatas no chão. Vamos colocar as nossas pernas, pés e joelhos à largura das cristas ilíacas. Estes ossinhos. E 90 graus debaixo dos joelhos. Faz a baixa posterior. Cola a cintura ao chão. Afasta. Cola. Afasta. Vamos parar no meio. Para no meio. Então, o triângulo agora fica paralelo ao chão. Tá? Paralelo. Aperta o cinto. Vamos fazer o 100. Uma versão. Inspira. E sobe a perna direita em bloco. Tá? Então, como eu não vos conheço, não sei se alguém tem patologias, problemas na coluna, quem está a começar ou tem esse tipo de problemas, faz sempre as opções mais simples. Aqui, opção 1, mais simples. Fica com a perna em cima. Mantém. Estamos a trabalhar parados. Nosso objetivo é manter o neutro. Manter uma respiração muito profunda. Aguentar a perna aqui. Se tiver fácil, destique a perna à frente. E vai. Mais. Três ciclos respiratórios. Braços relaxados. Vão sempre observando a vossa respiração. Se por algum motivo ela começar a ficar mais ofegante, quer dizer que se calhar o nível em que vocês estão já é muito forte. E flete. E deixe em bloco. Cuidado na troca. Põe-se com o jeitinho para não haver movimento na bacia. Sobe a outra perna. Fica aqui. Então, já sabemos. Opção 1. Perna aqui. Table top. Opção 2. Esticou. Desde que não altere o espaço entre a cintura e o chão. Isso. Ficou mais três ciclos respiratórios. Braços relaxados. As costelas sempre em contato com o chão. Este espaço sempre igual na lombar. E mais um. Isso. E volta. Table top. É aqui. E desceu. Muito bem. Tá? Vamos aqui. Subir os braços ao teto. Vamos esticar uma perna, mantendo o centro ativo. Esticar a outra. Inspira. Traz os braços para trás. Cuidado para não arquear. Ao expirar, solta o ar. Ativa o abdominal. Traz os braços para a frente. Queixa o peito. Costa as curvas. Vem até a frente. Vai. Está tudo bem ou não? Vamos. Rola. E costa as curvas até a frente. E vem para trás. E pousa devagarinho. Controla bem. E vai para trás. Inspira. E solta o ar. Costa as curvas. E mais uma. Depois vou introduzir uma variação. Agora vai à frente. Enrola. E vou endireitar as costas. Endireita as costas. Põe as mãos atrás da cabeça com os cotovelos bem para o lado. Puxa a cabeça para cima. Vamos começar a enrolar na lombar. Pegadinho. Controla bem. Pousa uma vértebra de cada vez no chão. Pousa a cabeça. Tira os braços. E para cima. Vamos continuar como temos feito. E ir em C. Com os braços para a frente. Aqui em direita. Põe os braços atrás da cabeça. Inspira. E rola. Para baixo. Mãos na cabeça. Tira os braços. Vai para cima. Para cima. Braços. À frente. Vamos lá. Mais duas. Em direita. Mãos atrás da cabeça. Puxou. Enrola. Enrola. Isso. Bem devagarinho. Braços para cima. Vai para trás. Inspira. Vamos para a frente. Costas curvas. Isso. E em direita. Mãos atrás da cabeça. E vem para trás. Só mais uma. E depois vamos ficar no chão. Braços para o teto. Quando leva os braços atrás. Cuidado com as costelas. Inspira. Vem à frente. Costas curvas. Em direita. E última. Vamos ficar. Vamos fazer um exercício de força. Vamos ficar com os omoplatas fora do chão. Cabeça. Apoiada nas mãos. Sobe uma perna. Sobe a outra. E agora vamos cruzar o cotovelo para o joelho contrário. E vai. Inspira. Inspira. É claro que se tiver problemas na cervical. Deixe a cabeça no chão e faz só com as pernas. Está bem? Ok. Então. Esta é a opção dois. Opção um. Cabeça no chão. Vai lá. Mais duas. A cruzar. Isso. E mais uma. Ok. Boa. Pousa. Agarra os joelhos. Respira. Muito bem. E vamos posar um joelho no chão e o outro joelho no chão. Agora os nossos pés alinhados com os joelhos por baixo. Está? Começa no neutro. Está? Vamos fazer outro exercício. Mobilidade da coluna. Shoulder bridge. Então. Vamos ativar a malha pélvica agora. Está? Vamos colar a cintura ao chão. Abrir bem a lombar. E vamos subir. Vértebra por vértebra. Levanta o cóccix. Levanta o meu vértebra de cada vez. Fica na praxe. Inspira. E expira. Desceu. E cada vez que eu pousar a minha coluna, eu quero ficar mais longe com a bacia do que na vez anterior. Sobe os braços ao teto. De novo. Cola. Sobe e avança. Fica em cima. Inspira. Desceu. Já sentimos um bocadinho mais de ciclo híbrido com os braços cá para cima. Agora vamos juntar o movimento de braços. Inspira. E ao subir a coluna, abrimos os braços ao lado. Fazendo um T. No chão, ao lado dos ombros. Inspira. E expira. Desce a coluna e sobe os braços. Boa. Vértebra por vértebra. Então vai. Cola. Um. Sobe e avança. Cóccix. Deixa o cacho vir um bocadinho ao peito na subida. Inspira. E deixeu. Subindo os braços. Desce os braços. Ok. Boa. Estou muito bem a nossa coluna. E mais duas. E inspira. E abriu. E sobe. Inspira. E desceu. Boa. Só mais uma. Respira. Abriu. Ótimo. Muito bem. Ficou aqui. Deixa os braços. Com a palma da mão para baixo no chão. Então vamos sentir os braços todos coladinhos ao nosso colchão. Desde o ombro até as pontas dos dedos. Tá? Então desta vez subimos em bloco. Imagina um helicóptero levantar voo. É como nós vamos subir a nossa bacia. Tá? Neutro. Respiração. Prepara. Inspira. E ao expirar empurra o chão com os braços. E os pés subiu em bloco. Desceu. E vai. Dois. E desce. E três. Dez. E quatro. Normalmente fazemos sempre dez repetições de cada exercício. Pelados. Nós valorizamos poucas repetições para fazer com muita qualidade. E vai. Cinco. E seis. E sete. E oito. Mais duas. Nove. E dez. Fiquem baixo. Muito bem. Ok. Novo exercício de força do centro. Vamos afastar de novo os pés do rabo. Noventa graus de baixo dos joelhos. Então. E vamos. Subir a perna direita. Está no neutro. Sinto apertado. Table top. Como se a perna estivesse em cima de uma mesa. Sobe a outra. Mantém o neutro. E à medida que formos respirando, vamos subir os braços. Inspira. Sobe. Expira. Deixe. De novo. Isométrico. Por enquanto. E vai subir. Inspira. Desceu. Inspira. 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 Esta é a opção um. Vai ficar aqui no neutro. Subir e descer os braços conforme a respiração. Tá? Agora. A próxima vez que é expirar e descer os braços, vamos esticar as pernas. Opção dois. Fica aqui duas vezes. Inspira. Inspira. E vai. Volta a este. Opção um aqui. Mantém sempre aqui. Opção dois. Estico. Isso mesmo. Próxima vez vou fazer uma opção ainda mais difícil. E vai. Fica dois. Opção três. Levanta a cabeça até as hemogladas. Inspira. E volta. E volta. Agora na próxima vez vocês escolhem se ficam na opção um, dois ou três. E vai. Agarra os joelhos. Os joelhos. Boa. Tá? Descansa um bocadinho. Alombar no chão. Bom trabalho. Circula os joelhos. E agora novamente vamos fazer um movimento de mobilidade na coluna. Tá? Então agarra por cima dos joelhos. Abre o peito. Inspira. Como se fôssemos uma bolinha. Solta o ar e sobe a cabeça. Imagina que está dentro de uma bola de pilates. Tá? E vamos rolar. Nosso objetivo é subir. Ficarmos sentados. Começa a rolar. Para frente e para trás. Não queremos esticar as pernas. Isso. Inspira. 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 Boa. Quando vimos cá para cima, se alguém não conseguir, começa aqui. Sentada. Ou sentado. Vai. E agora? Pensa na bola. Estamos dentro de uma bola. Não queremos afastar os pés do rabo. Mantenha as costas curvas. O queixo do peito. Ombos longe das oradas. Cotovelos para fora. Vai lá mais três. Dois. E um. Boa. Vamos ficar aqui. Abre o peito. E senta. Vira para mim. Tá? Vamos fazer alguns exercícios sentados. Vamos pôr pé com pé. Posição. Coluna neutra. Como é que sabemos que estamos no neutro? Quando estamos bem sentados, devemos sentir os isquins. Os ingleses chamam-se sit bones. São estes ossinhos que nós temos na bacia e que nós sentimos em contato com o chão. Vamos ativar a malha pélvica. Pé com pé. Olha, trouxe uma almofadinha. Se alguém não conseguir ficar sentado com as costas direitas, às vezes os senhores não conseguem, põe uma almofada debaixo do rabo, que vai facilitar. Tá bem? Ok. Portanto, é sempre útil ter aí uma almofada ao lado. Mas a pélvica, como eu estava a dizer, vamos subir os braços ao lado. Tá? Agora, sem mexer, vocês fixem um ponto à vossa frente. Então, pela nossa visão periférica, vejam se conseguem ver os vossos dedos. Tá? Se conseguirem ver os vossos dedos a mexer, os braços estão numa boa posição. Ok. Inspira. Relaxa os ombros. E ao inspirar, as minhas costelas vão iniciar o movimento. Levando-me para um lado. Inspira, volta. E levando-me para outro lado. Boa. Então, à medida que vamos fazendo isto, sempre a conseguir ver os nossos dedos, pela nossa visão periférica. À medida que vamos fazendo isto, vamos reparar se temos o peso igual na nádega direita e na nádega esquerda. Devemos ter. Inspira. Em qualquer ponto do exercício, vocês sentiram que os vossos ombros estão a subir. Estão a criar tensão. Põe as mãos em cima do peito. É sempre outra opção. É esta opção. Tá? Se os hombros começarem a dar-te-se a subir, põe as mãos em cima do peito. Vai lá. Mais duas. Expira para fora. Inspira para a frente. Expira para fora. Inspira para a frente. E última. Coluna longa e comprida. Boa. Muito bem. Começou-se com um farol. Isso mesmo. Deixe os braços. Tá? Então, agora vamos pôr as pernas para um lado. Em Z. Ou seja, um joelho fica à frente e outro fica ao lado. Ou, se não conseguirem, pode ser assim mais juntinhas, tipo sereia. Tá? Então, vamos subir o braço do lado, que as pernas estão viradas. Inspira. Este cotovelo vai para o chão. Alonga a flexão lateral. Inspira. Volta. E vou-me sentar bem alta. Alongando aqui a parte lateral. Isso mesmo. Inspira. Cotovelo para o chão. Inspira. Inspira. Volta e sinto-me bem alta. E vai. E três. Ativa a malha pélvica. Há uns exercícios que ativamos o abdominal transverso. E há outros que ativamos o suado pélvico. Este é um deles. E vai mais dois. Cuidado quando traz o braço em cima da cabeça para o ombro não subir. E vai. Respira. E mais uma. Isso mesmo. Boa. Tá bom. Então, vamos trocar as pernas para o outro lado. Tá bom? Em Z. Uma à frente, outro ao lado. Ou mais juntinhas. Tá bom? Senta o melhor possível. Melhor para baixo. Então, sobe o braço do meio lado, que as pernas estão viradas. E inspira. E vai cotovelo para o chão. E inspira. Só se resolver a minha respiração, é porque eu estou a fazer um bocadinho de propósito. Para vocês perceberem quando é que inspiramos e quando é que expiramos. Porque, normalmente, a respiração e mora seja lenta e profunda. Não deve ser barulhenta. Tá bom? Então, se eu estiver a fazer muito barulho, é para vocês perceberem quando é. Aqui, inspira. E expira. E expira. E expira. Mais duas. E expira. Solta o ar. E última. Ok. Muito bem. Isso mesmo. Ótimo. Tá bom? Então, vamos agora esticar as pernas no comprimento do colchão. Estica as pernas à frente. Inclina o tronco atrás. Mãos viradas para fora. Este exercício é muito importante. Estabilizarmos os ombros. Ou seja, não deixar os ombros subir. Não vou descansar atrás. Não é uma posição de descanso. Tá bom? Então, vamos fazer a báscula posterior. Ou seja, nesta posição vou trazer a cintura para trás. Exatamente o que fizemos no shoulder bridge. E agora aqui, vou esticar os dedos dos pés. E imagina que tem um fio a puxar o cóccix na direção dos dedos dos pés. Sobe a bacia vértebra por vértebra. E pausa. E senta. Portanto, de início, aqueles ossinhos que eu vos falei, os isquios, estão no chão. Quando eu faço a báscula, já não estão. Porque a bacia virou para os pés. E agora sobe e avança. Inspira, desce. O mais difícil é manter os ombros estáveis. Tira as mãos e roda um bocadinho os pulsos. A cada dois vamos rodar os pulsos. Faz isto aqui. Para relaxar os pulsos. Vamos lá, outra vez. Mais duas. Inclina atrás. Pousa. Costas direitos. Olhar de frente. Baixo para o posterior. Inspira. Empurra o chão. Subiu. Empurra o chão com as mãos. E em direita. Boa. E vai. Cintura para baixo. Cóccix para os pés. Desceu. E pôs os isquios no chão. Volta à frente. Circula. Respira. Ao outro lado. Então. Mais uma vez. Colou. Colou não. Porque não cola. Vai a cintura para trás. Cóccix para a frente. Subiu, 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 subiu. E desceu. Inspira. E subiu. Ok. A próxima vai ser um bocadinho diferente. Vai ser a última. Vamos fazer um bocadinho diferente. Circula os pulsos. Isso. Vai atrás. Pousa. Empurra. Olhe em frente. Cintura para trás. Cóccix para frente. Não tem a ver com os braços. Os braços só estabilizam. Aqui em cima. Vou deixar cair a enca para um lado. Pernas coladinhas uma à outra. Para o outro. Para um lado. Não deixe afundar nos vossos ombros. E mais uma. Direita. Esquerda. Ótimo. E desceu. Muito bem. Então. Grudas as pernas. E vamos só rodar os ombros. soltar os ombros. Boa. Bom trabalho. Isso mesmo. Está? Vamos dar as mãos à frente. E vamos enrolar as costas. Imagina que nos estão a puxar pela cintura para trás. Alguém nos puxar aqui. Enrola bem. Isso. Ótimo. Em direita. E só mais um exercício. Para terminar. Para terminar. Vamos. Refletir as pernas. Afastar um bocadinho. Mais. Larga a largura das ancas. Está? Sentir os isquios no chão. Vamos passar os braços por fora. Está? Por baixo dos joelhos. Exponar as mãos. As costas das mãos. Nas nossas canelas. Está? Eu já vos mostro pela frente. Está? Inspira. Prepara. Ao expirar, eu vou pressionar as minhas pernas para fora com as mãos. E ao mesmo tempo, vou abrir o peito. Abrir o peito para o teto. Inspira e olha em frente. Boa. Alivia as mãos. Expira. Pressiona as costas das mãos contra as pernas. E faz uma extensão na dorsal. Inspira e volta. Está? Vamos lá. Aqui. Expira. Pressiona. E abre o peito para o teto. Está? Não lancem a cabeça lá para trás. A cabeça mexe essa parte superior das costas. Mexer. A cabeça vai atrás das costas. Centro ativo. Mais duas. Empurra. Abriu. Expira. E só mais uma. Expira. Ótimo. Isso mesmo. Vamos só acabar. Vamos lá. Para baixo. E vamos lá. Uma flexão. Atenção que a flexão. Os cotovelos vão apontar para a cintura. Vamos ver até onde conseguimos ir sem alterar a nossa postura. Vamos fazer aqui umas cinco. E vamos inspirar. E expirar. Aperta o cinto. Vamos ver até onde conseguimos ir. Não se trata de quantidade. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. E três. E inspira. Expira. Dá mais uma. Expira. Agora vou para trás. Caminho para trás até ficar de cócoras. Esconde a cabeça. Rapa de cima. Cabeça para baixo. E bem para cima. Junto com o roll down. E expira cá em cima. Só mais dois. E expira. Queixa o peito. Caminha. Um. Dois. Três. Quatro. Passos com as mãos. Coloca na posição. Abre o peito. Oce público para o chão. Uma flexão. Cotovelos para a cintura. Esticou. E bem para trás. Queixa o peito. Rapa para cima. E círculo. E desenrola. E última vez. Inspira. Expira. E vai à frente. Um. Dois. Três. Quatro. Passinhos. Empurra o chão. Sem afundar. E um. E dois. Empurra. E vem para trás. E cabeça para baixo. Rapa de cima. E vem. Boa. Isso mesmo. Então. Espero que tenham gostado. Eu sou Joana Mendia. Dou aulas de Pilates no Omnus Place de Algex. Se tiver acontecido algum contratempo, peço desculpa. Espero que seja um ótimo dia. E espero vê-los rapidamente no nosso clube. Tá? Beijinhos. Adeus. Eu sou Joana Mendia. Eu sou Joana Mendia. Eu sou Joana Mendia. Eu sou Joana Mendia.